E aí gente, estamos aqui para mais um desafio com o torcedor do Chris Filmes Como vocês viram no anterior, a gente fez um desafio torcedor com o Neno Fez com outros que eu não participei, que eu fiquei ali só amigo de juiz Que era o Roberto, o Cleiton e o Neno Agora trouxemos o Rafael, para participar aqui Vamos ver como é que ele é Antes de começar todos os desafios No futebol, tentou ser jogador, alguma coisa Só jogava pelado, nunca quis nada Na verdade, na escola eu joguei bastante Eu jogava com o campeonato Eu tive que continuar treinando com o sumo Mas era muito novo na UQM E sempre joguei sempre de bairro profissional É o sonho de todo mundo Bairro de bairro, brincando com amigos Jogando amador Nunca tentou muito sim Só tentou adquirir um pouquinho E depois nunca mais E depois nunca mais Nunca mais saber E... O Cresciúma Vem por causa da família Amigos Eu comecei a acompanhar o Cresciúma Em 2002 Na verdade, eu era O Cresciúma O Cresciúma E foi... O Cresciúma E o ano passado Era o Cresciúma O Cresciúma O Cresciúma O Cresciúma Comecei muito legal E o Cresciúma 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 Toda essa série Do Cresciúma Qual é o jogo que mais... Tu lembra? Marca pra ti Na verdade, tem dois jogos, cara Que pra mim foi... O mais top, assim Foi um jogo... Contra o Macaé Na final E a final do Catarinense No último título 2013? É... O mais bacana É que na verdade Eu sou muito chorando Na Copa do Vila Viva Ano passado Eu chorei Meus crenos Eu lembro É... Então, é... Cara... O fato de estar no jogo Pra mim É emocionante É pra ele Só eu pisar no... Na porta da garagem Do negócio Ele já tá chorando É... É mais ou menos assim Então vamos aí Agora vamos pro desafio O desafio vai ser como? Vai começar Vai ser que... Não vai ser do meu campo Como foi os outros Vai ser um pouco mais perto E vão ser... É... Duas rodadas Cada rodada Vão ser duas chances de cada Pra você tá atravessando Aí vai somando o ponto E acumula pra... Pro... Desafio do... Do... Do Perch Aí quando eu chutar Tu vai no gol E quando eu chutar Eu vou no gol Aí vão ser duas rodadas 5 de cada Beleza? Vamos aí Começa, velho Quer começar? Pode ir? É daí mesmo? Pode ir Ai... É eu? Vai... Tem o teu segundo, né? Ai... Agora é a minha vez Ele acertou os dois Ele não acertou nenhum Agora vamos ver a minha primeira rodada Vamos ver se tá certo Acertar um, né? Sai da frete, ó Ah, calma Ai, 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 ai É dois só Só, só Mais três Aí eu mudei a regra Fica aqui Não foi Vai ficar lá pra pegar Pra cima, rapa Eu fui esperto Mudei a regra já E vão ser duas rodadas E vão ser três Cada rodada Vão ser duas cheias de cada E vão ser três... É... Duas rodadas Cada rodada Vão ser duas cheias de cada Vão ser duas Vamos lá Vão ser uma certa Dá de chá De peito De bico Ah, boa Tá lá Vai, vamos bater uma rodada Pegou Ai, maldade. Mas faltou isso aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bora, vai, deixa a bola agora, vai. Então, não temos nenhuma, tá 0 a 0. Não temos aí 4, quanto certo? 4 cada? Não temos nenhuma. Agora vamos colocar a marca de frente. 5 de cada. Vamos ver o que que sai, né? Vamos começar. Vamos começar na bola. Pode ser. Vamos lá pro gol. Então, agora é 5. Não, vamos gol, né? Porque eu quero ver a pressão que vai ser melhor do amigo. Tem que pegar o primeiro, irmão. Porque é 5 que eu ligareço. Ah, o goleiro aqui é ruim. Vira aí 5. Paz. À boa. Deixa eu correr tempo. Aщё. Pode ser. É fog retail. Tchau. Aeeeeee! Aééé! É, agora eu tô sacando o trevesão né? O que é isso? E, ó, parei! Não peguei, mas... Quatro horas! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.